Legal. André, semana passada, semana, final de semana, eu conheci um lugar super importante que é a a a videolocador, videoclube Charada. Olha só. É, eles ainda alugam um filmezinho em VHS e tal. Cê tá brincando? Sério? Onde que é? É lá em Sapopemba e é o seguinte, lá rola um shows. Olha aqui, de rock, de rock, completamente alternativa. Então, nesse final de semana, dia três, vai ter a vigésima edição do Idade da Terra em Trânsito, que é o festival que 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 eles fazem lá, que vai ter as bandas Capa Preta, Rafael Cirilo e os Videntes Profanos e os Rachixins, banda, né? Legal. Super conceituada na 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 cena underground. Então, vai lá, procure videoclube Charada aí no no YouTube, saiba o endereço, é lá em Sapopemba e tal e confira a vigésima edição do festival A Idade da Terra em Trânsito. Muito bem, adorei. Yes, vamos pro o nosso terceiro bloco. Branco. Branco. Branco.